Música Daqui a pouco o grande prêmio de Elkart Lake, Maurício Gujomim na Polyposition, a segunda dele este ano. Maurício, parece que está chegando o seu dia, né? É você que está falando, eu estou sentindo isso também. Carro muito equilibrado, a equipe inteira com a primeira fila. Vamos ver se hoje as coisas vão correr bem pra gente. Vocês acompanham aí no Brasil, daqui a pouco, ao vivo aqui no SBT, logo depois do Domingo Legal. Música Agradeço ao meu marido pelas noites de luzes acesas e a minha mãe por alimentar minhas ideias. Agradeço aos meus filhos pela cumplicidade e pelo silêncio. Agradeço ao meu pai, que mesmo tão longe, sempre esteve tão perto. Agradeço à vida, que me deu a opção de escrever quando poderia ter me calado. Sempre com você, Doriana. Os limpadores comuns não passam pelo teste do toque dos seus dedos. Sifdes em gordura logo no primeiro toque. Sifdes em gordurante. Elimine a gordura de modo rápido e sem esforço. Eparema funciona assim. Tira o peso da comida e facilita a digestão. Eparema é um composto de plantas medicinais que facilita a digestão. Hum, tem alguma coisa de diferente. Hum, mudaram a embalagem. Não acredito. Olha aqui, tá tudo xadrez. Pão de forma, bisnaguinha? Não é possível. Como não, Luciana? Não tá vendo? Não acredito. Mas é só ver. Não acredito que você não repara no meu brinquinho novo, no tênis que eu comprei e vai notar que mudou a embalagem do pão. Eu reparei. Acabou o café. Mas nem o pãozinho. A linha Puma está de roupa nova. Só a Santista podia deixar produtos tão gostosos, ainda mais bonitos. Uma promoção com a cara da sua casa. Cama, mesa e banho e tapeçaria a preço que só vendo pra crer. Quer ver? Tapete importado. Uma estampa mais linda que a outra. Apenas R$ 49,00. E olha essa cortina da Cortex. Só R$ 39,00. Gente, é barato demais. Jogo de lençol casal. Quatro peças. Imbatível. Só R$ 18,90. E as toalhas de banho, então? Olha só que fofinha. Só R$ 4,90. Zogbi, aqui é barato mesmo. Pra você que sempre sonhou tocar violão, a Editora Deon tem a revista ideal. Violão, cordas e cores. Um método super fácil. Você aprende a tocar as músicas exatamente como elas são. Veja como é simples. Você pega a cartela de etiquetas adesivas que vem com a revista e cola no braço do violão. Depois, coloca os dedos sobre as etiquetas compondo as notas. Segue o método e não tem como errar, pois a revista explica tudo passo a passo. Este mês, a revista violão, cordas e cores, traz ainda uma edição especial só com as músicas do Citans. E pra você que já sabe tocar, temos a nova edição da Letras e Músicas, com sucesso ciflados para violão e teclado. Passe na banca e escolha a sua. Mas atenção, exige o selo da Editora Deon. Nova linha de camas Tela Azul. É tubular. É resistente. Se não for Tela Azul, diga não. Essas pessoas estão aqui para enfrentar o seu ex e dizer Chega! Acabou! E eu quero as minhas coisas de volta! E ele me expulsou de casa, tomou tudo o que era meu. Você falou pra mim que foi. Não fui, não fui, não tento inventar. E por que você falou pra mim que foi? Eu não falei. Depois de quatro anos de convivência... É mentira! Eu chegava em casa meia-noite porque ficava correndo no kart, gastava o dinheiro todo no kart. Quando o amor acaba, é briga na certa. Terça, depois de amanhã, 9h40 da noite. Márcia. Ai, 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 eu!